Você que mora no sul do estado já deve ter ouvido falar que é impossível produzir banana por aqui. Isso não é verdade. Em sistemas agroflorestais a bananeira traz muitos benefícios. Justamente por isso a Embrapa tratou de recuperar um bananal junto aos produtores. A banana é a fruta mais cultivada no mundo e a mais consumida aqui no Brasil. Mas aqui no sul essa produção é pequena, principalmente por causa do clima temperado, que torna mais difícil o desenvolvimento da cultura. Existe um certo mito que não produz banana na região sul do estado e a gente vê que isso não é verdade. Pode produzir com uma menor quantidade, mas tem produção de banana. E dentro do SAF a banana é muito importante por causa da reciclagem de nutrientes, principalmente potássio. Então, questão da água também, então é muito interessante, muito importante para eles ter essa noção do SAF e da importância da banana nesse sistema. O dia começou assim, com uma conversa. O bananal da Embrapa precisava de uma boa limpeza e os produtores de mudas de bananeira para os seus sistemas agroflorestais. O pessoal está começando a limpeza aqui nos bananais. Eu estou com o Cleo que está prestes aqui a botar a mão na massa. O que a gente está fazendo aí? Olha, a gente está fazendo o manejo, a poda, o desbaste, enfim, tirando o excesso de plantas para facilitar o desenvolvimento das que ficam. Então, não pode deixar uma malha muito grande para não competir uma com a outra, para a gente não ter excesso de umidade, não proliferar as doenças, enfim. Então, tem que fazer um desbaste, tirar o excesso de plantas, tirar a planta que já produziu, que não vai produzir mais. E também algumas que ainda não produziram, mas que estão numa condição, vamos dizer assim, excessiva na malha. Então, a gente tem que tirar um pouco das plantas. Estou vendo que você está com o facão bem afiado aí, é fácil de cortar? Pouco afiado, mas corta, é bom, é fácil de cortar. Então, vamos botar a mão na massa aí. Vamos lá. Essa atividade parte de algo maior. O Cléu, a dona Rosemar, o seu Teodoro e tantos outros são um grupo de agricultores que dividem entre si a responsabilidade de ajudar a popularizar o sistema agroflorestal. Alguns ainda estão no começo, como o Sérgio, que também sabe a importância da bananeira no sistema. Além de dar frutos e tudo, por ela conter bastante água no caule, no verão mesmo, na época de seca, é fantástico. A gente está montando uma agrofloresta lá, tentando diversificar a propriedade, tentar produzir num pequeno espaço, que é muito difícil hoje. A gente, em torno de um hectare e meio, a gente está tentando produzir, tirar todo o sustento. A gente está começando do zero, praticamente, a gente está produzindo tudo. Essa limpeza do bananal serve para estimular a produção de frutas das árvores. Mas muito cuidado ao fazer isso. Se você não estiver bem atento ao trabalho, podem acontecer coisas como essa. Essa ficou boa. Essa ficou boa. A gente riu, mas na hora foi um baita susto. E agora, voltando à matéria, engana-se quem acha que a agrofloresta só serve para a preservação. Porque ela também gera renda para os produtores. E não foi só o Cleo lá do início da matéria que colocou a mão na massa, ou melhor, o facão no tronco. A presença feminina na atividade também mostrou que na hora de pegar pesado, pouco importa se é homem ou mulher. E hoje eu vim aqui para colher mais umas mudas de banana, para colocar no safre. Eu, a dar uns tempos mais, não quero plantar mais o tabaco. Aí estou tentando mudar a minha vida para o safre e está sendo muito legal. E por que não plantar mais o tabaco e ir para o safre? Ah, é por causa que a gente trabalha muito, a gente tem que trabalhar com venenos, agrotóxico. Então, fica muito difícil para a gente trabalhar. Sim, no começo, quando eu era pequena, que eu morava com meus pais, a gente trabalhava não diretamente com veneno, né? Só com adubos, químicos, essas coisas, mas veneno mesmo a gente nunca trabalhou. E a partir do momento que eu saí, que eu casei, a gente já começou a trabalhar com agricultura ecológica. A senhora trabalha com seu marido, né? Como é que essa questão aí briga em casa e na plantação não se fala? É, tudo acontece naturalmente, né? Sem nenhum excesso de veneno. O pessoal já terminou de fazer a limpeza por aqui e como vocês podem ver, está bem diferente do que a gente encontrou lá no início da matéria. E todo esse resto de bananeiras vai servir de adubo natural, para que esse solo fique mais rico. Tá, então é isso aí. A ideia é descer esse nutriente que está na planta, né? Na parte superior, para que ele venha para o solo e seja reciclado no próprio bananal ou no SAF que ele venha a produzir no futuro. O desejo para o futuro é que os sistemas agroflorestais fiquem cada vez mais populares. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o agroecologista Teodoro Ville. Teodoro Ville, sobrinho, agricultor familiar, agroecologista. Agroecologista, hein? Que palavra bonita. É, a gente vem trabalhando nessa área já há uns quantos anos e está tentando melhorar e buscar conhecimento. No decorrer dos anos, isso aí vai se generalizar. Isso é muito importante para a localidade, para o município, para o estado, para o país inteiro. E vai haver mudança, isso aí tem que haver mudança, não é possível. Que nós vivamos uma devastação que está se causando hoje no meio ambiente, poluindo tudo, água, solo, ar, as pessoas se contaminando. Isso aí não é possível, nós temos que mudar o rumo do mundo. Cada um fazendo a parte dele, nós não vamos conseguir sozinhos, mas cada um fazendo a sua parte, vai haver mudança. Obrigado. Obrigado.